Olá meus amores, bem-vindos de volta agora ao quarto vídeo das resenhas que eu estou gravando Gente, hoje eu vim falar sobre um perfume que eu recebi da Paris Riviera e me surpreendeu, gente Que perfume gostoso, que foi esse daqui, o More Love da Paris Riviera Vejam que eu já usei um bocado, esse daqui é um de 30ml, gente esse perfume ele está na faixa de R$19,90 Esse de 30ml, juro pra vocês, um perfume super 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 barato Não tem ainda o site da Paris Riviera, mas esse perfume eu sei que vocês encontram no site das americanas Então se vocês entrarem lá no site das americanas, colocando lá essa marca Paris Riviera vai aparecer esse perfume daqui Ele é similar do Amu Amu e ele parece muito, 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 muito Teve uma fixação excelente, excelente, excelente Eu botei até no Instagram que eu estava fazendo o teste dele, eu botei e ainda fui fazendo as considerações Teve uma fixação maravilhosa, ele teve uma projeção maravilhosa, ele teve uma silagem maravilhosa E ele parece muito com o Amu Amu, muito, 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 muito Eu acho que pra você que gosta do Amu Amu e você não está podendo investir, gente R$19,90 nesse frasquinho de 30ml É graça, é de graça pra vocês, é, meu Deus do céu, é perfeito Além de que o frasco é super gostoso porque você pega esse frasquinho, taca na sua bolsa E é uma maravilha, a qualidade do perfume é muito boa, a fixação foi muito boa, o cheiro é delicioso A projeção é maravilhosa e o preço é melhor ainda, gente, muito, muito, muito bom Infelizmente eu ainda não tenho o cupom de desconto pra vocês porque como o site ainda não está pronto Eles ainda não disponibilizaram o cupom de desconto Então eu sei que esse perfume vocês encontram lá no site das americanas As americanas não estão me patrocinando em nada Acho que o pessoal das americanas não sabe nem que eu existo Eu estou dando a minha opinião pessoal mesmo, assim, sem nada de retorno pra mim, gente Não está vindo nenhum retorno pra mim, nenhum retorno O único retorno que está vindo pra mim é o prazer de usar esse perfume Porque ele é uma delícia Se você gosta do Amor Amor, você com certeza vai gostar desse daqui Ele parece muito com o Amor Amor Ele tem aquele cheirinho super docinho, super frutado Super, sabe, aquele cheiro envolvente, assim Quando você passa na sua pele ele vai ficando uma delícia Ai, gente, ele é muito gostoso Claro que se você quiser reaplicar, você pode reaplicar ao longo do dia Porque além de tudo o frasquinho é muito gostoso, né, muito fofinho Facílimo de usar Meteu na bolsa e tá valendo Super, mega, aprovado Vanessa Brandão, você que gosta aí do Amor Amor Esse aqui é um contratipo maravilhoso Não sei se você já conhece Mas se não conhece, tá aí a dica pra você, tá? Do Paris e Vieira Eu ainda tô pra receber algumas outras coisas aí por esses dias De outras marcas também E eu gostaria muito que vocês continuassem comigo Ainda vão me ver com essa roupa Porque eu ainda vou gravar outros vídeos hoje Pra soltar ao longo desses dias aí E ainda tenho que gravar a tag do Ítalo Então vocês vão me ver com essas roupinhas Só que eu aprovei todos os perfumes que eu fiz resenha por esses dias O Vida Bela, O Light, o Blue Sky e o More Love Estão muito, 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 muito aprovados Ainda tem outros perfumes aí que eu preciso fazer a resenha pra vocês Tem o Millenary, tem o Joely Tem o Intellect, tem o Repeat Não, Stand Fall, Stand Repeat é um nome grande pra caramba Tem o... O outro que lembra o Harmonicode Black Eu esqueci o nome dele Tem vários perfumes ainda que eu tenho que testar pra vocês Esses quatro eu resolvi fazer logo agora Porque eu já testei todos eles Em vários momentos Em vários dias Então eu já tô com a certeza do que eu quero falar pra vocês Sobre esses quatro perfumes que foram apresentados O Vida Bela, O Light, o Blue Sky e o More Love Os outros eu ainda tô experimentando Então à medida que eu for tendo uma opinião mais certa Eu vou apresentando eles pra vocês, tá certo? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Desses quatro vídeos que foram apresentados ao longo desse carnaval Um beijo muito grande pra vocês Lembra de se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito E o joinha tá certo pra divulgar os vídeos pra mim Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau